Após a derrota sofrida no último jogo, o Guaporé veio para o estádio municipal de Rolim de Moura fazer um treinamento tático e ver o que errou contra o Vilenense para aproveitar o próximo jogo que vai enfrentar a União Cacoalense. O técnico BJ falou que vai ver um Guaporé totalmente diferente, um Guaporé mais ofensivo que vai para cima. Pontuamos algumas situações que poderiam ter sido melhores ontem no jogo. Agora, a situação de jogo confuso e de tumulto, isso aí é uma coisa normal no futebol. Acredito que eles não tenham feito nada que não fosse combinado para que tivessem vantagem sobre isso. Se fosse na nossa casa, talvez a gente também criasse alguma situação para ter vantagem para nós. Não vi a arbitragem como decisiva para a nossa derrota, vi a arbitragem confusa para os dois lados. Conversei com o professor depois do jogo, parabenizei ele, teve a coragem de marcar um pênalti aos 40 do segundo para nós, teve a coragem de mandar voltar o pênalti. Enfim, poderíamos ter feito mais, a gente bloqueou o que eles tinham de mais forte e fomos tomar o gol aos 26 do segundo tempo, quando estávamos com um minuto da expulsão do nosso jogador. Então, enquanto tivemos 11 contra 11, a gente jogou de igual para igual, ficamos com um a menos, tomamos o gol ainda assim, partimos para dentro, abafamos eles dentro do campo deles, sofremos o pênalti e não empatamos por uma infelicidade do nosso atleta que bateu. A gente jogou na casa deles, eles precisando do resultado, a gente na frente deles na tabela, fizeram uma proposta de jogo para abafar no primeiro tempo e a gente conversou no vestiário que os primeiros 15 minutos eram fundamentais, a gente segurar o ímpeto deles. Acredito que tenha sido normal, enfim, é um time bom, fisicamente muito forte, um treinador competente, a gente tentou bloquear as peças importantes dele, acho que a gente conseguiu, colocamos a situação mental deles num nível de nervosismo alto e isso era o que a gente queria, para que eles não pudessem praticar o que eles têm de melhor, mas a gente acabou perdendo um jogador por expulsão e para mim foi determinante isso. Aqui a gente tem que mandar, aqui é a nossa casa, aqui a gente tem que fazer a mesma pressão que a gente sofreu em Vilena, aqui quem tem que se preocupar com a fase defensiva são eles, aqui a gente está em casa, tem que fazer os três pontos e acho que já tem um tempo de trabalho para a gente tentar fazer a formação que eu mais gosto, é uma formação mais ofensiva do que a gente fez lá, enfim, era o primeiro jogo, eu quis fazer a manutenção do trabalho que tinha sido feito, conseguimos, como eu falei, fazer o bloqueio até a expulsão do nosso jogador, mas para esse jogo a gente vem numa formação bem diferente. Esse é o jogo da nossa vida aqui, da classificação, para manter o sonho da classificação, então a gente vai vir com uma formação mais ofensiva e uma formação que é a que eu gosto de jogar, pela primeira vez a gente vai botar em prática aqui. Posso adiantar para os torcedores, para o pessoal de Rolim, que a gente merece o apoio de vocês ainda e a nossa formação vai ser uma formação ofensiva.